Consciência no Cotidiano Cláudia Feitosa Santana, a gata, dona Judite, está te ouvindo, atenta ao nosso quadro Consciência no Cotidiano. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Petra, a todos os ouvintes. Eu ia mandar mesmo um beijo especial para ela, ia dizer que eu estava com saudade do Esper Leogo. Eu não tinha ouvido falar o nome dele nos últimos programas, então eu não sabia se ele estava escutando ou não. E eu tenho uma pergunta. Fala. Essa relação está guardada. No outro programa a gente fala. Guardamos essa. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa semana foi aniversário do rei. O rei completou 82 anos de idade, é isso? Dia 19 de abril, que ele fez aniversário, o grande rei desse país, Roberto Carlos. 19 de abril. Foi, né? 82, eu não sei. Bom, isso aqui é o que consta em Wikipedia. E a produção, minha produção, você sabe que não é uma produção, é um Dream Team, que é composto hoje por Priscila Gubiotti e Júlia Castelo, que, não vamos, né, para não gerar aqui uma ciumeira. Confirmam, 82 anos, Cláudia. E o que podemos, à luz do aniversário do rei, falar hoje no nosso quadro? Bom, o rei, eu não sei há quanto tempo, mas ele declarou que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Antes dele declarar, ele era considerado um famoso, cheio de dinheiro e extremamente excêntrico. Eram as fofocas que se ouviam de bastidores e porque ele não deixava ninguém entrar no palco de marrom, acho que marrom, preto e roxo. Diz que uma vez a Xuxa teve que ir embora, não pôde subir no palco porque não tinha outro vestido, e o vestido dela era roxo e preto. Diz que, na verdade, um dos grandes problemas dele é com higienização, que foi quando ele começou a perceber, e são vários tipos, né, de TOC, desse tipo de coisa. Você sabe que tem até uma reportagem no Globo, né, que fizeram, quando ele fez 80 anos, né, a reportagem trazia isso, a pandemia, inclusive, Cláudia, potencializou o TOC dele, e do conjunto de manias que ele desenvolveu, por exemplo, o hábito de lavar as mãos, higienizar tudo em volta, então imagina com a pandemia, ele conta isso nessa reportagem, com a pandemia ainda o TOC piorou. Ele lida, né, lidando com tudo ainda, muito cuidado, falando que não estava curado, ou seja, com consciência, né, desse seu transtorno, Cláudia. É, vamos lá, primeiro lugar, que eu acho que é uma coisa que ajuda demais, quem sofre, né, como ele sofre com o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Primeira coisa, é separar a mania de TOC. Então, eu posso dar o meu exemplo, eu gosto da minha mesa com algumas coisas organizadas, às vezes ela pode ser uma bagunça, mas tem algumas coisas que eu gosto organizadinho. Mas se não está organizado do meu jeito, eu consigo trabalhar mesmo assim. A pessoa que tem TOC, ela não consegue trabalhar se não tiver organizado do jeito que ela espera. Isso para quem tem TOC com algum tipo de organização, porque a pessoa pode ter outros problemas de TOC que não sejam de organização. Tem de organização, de higienização, tem só de pensamento. Então, é um mundo gigantesco quando você entra dentro do mundo do TOC. Isso é fundamental. Da mesma coisa, da mesma forma que não é bom para quem está no espectro do autismo, falar assim, ah, aquela pessoa, eu sou meio autista. Não, isso não é legal. Se você não é autista, você não está no espectro, você não é autista. E assim, ah, ele tem um pouco de TOC. Ah, isso é um pouco de TOC. Não, não é. A gente não deve brincar com esses diagnósticos. O TOC não tem cura, mas o TOC exige tratamento especializado. Então, e ainda existe muito estigma. Eu gosto de pensar o seguinte, por exemplo, o câncer, as pessoas não têm estigma de tratar o câncer. Só que o câncer pode ter cura mesmo e nunca mais voltar. O TOC, a gente tem tratamento hoje em dia, mas a gente não tem cura. A pessoa vai precisar tratar o TOC como o alcoolismo, por exemplo. Trata para o resto da vida, mas ela pode, com o tratamento, viver bem. Aí vamos entrar no que significa, né, o obsessão e compulsão. Não adianta querer pensar que a pessoa... Porque assim, a obsessão é um pensamento que invade a mente dela e ela não consegue se livrar daquilo. Ou é uma imagem, por exemplo. No caso do rei, deve ser da higienização que aquilo ali está imundo e ele vai pegar uma doença. Essa é a obsessão. Ele não consegue parar isso. Aí vem uma ansiedade gigantesca e para lidar, para se livrar dessa ansiedade, dessa obsessão, eles entram em compulsão, que é fazer o que eles acham que precisa ser feito para se livrar desses pensamentos, imagens que invadem. No caso de higiene, é que está cheio de bactéria, de vermes. Ou no caso da organização, alguns, é que se eu não deixar organizado exatamente como tem que ser, alguma coisa muito ruim vai acontecer comigo. Tem uns que é o número 13 ou o número 7. É, se olhar esses números, não compra, não faz sexo. Tem gente que é de pensamento, tem uma obsessão de que vai ser traído. Aí a compulsão é ficar perguntando para a pessoa de várias formas diferentes para ter certeza que não foi traída. São vários tipos, são várias formas que o toque pode vir. Cláudia, o toque, ele é uma questão, porque é isso que você falou, né? Pode ser a graduação, né? Você vai ter um negócio que te incomoda. Eles brincam comigo, você tem toque. E tem uma organizaçãozinha assim, um pouquinho mais aprumada que o normal. Mas isso não te impossibilita, então isso é legal a gente falar. Aí tem a questão da mania e a questão do toque em si, do transtorno. Isso é o quê? É uma química cerebral? É uma forma de funcionar do cérebro descompensada? O que a gente pode falar, assim, sobre esse funcionamento? Até se eu usei essa palavra errada, me corrija, por favor. É, por exemplo, a gente não sabe exatamente quais são as causas do toque. Acredita-se que quando aparece na infância, ele tem mais chances até de ser hereditário, porque quando você estuda gêmeos idênticos que têm toque, você encontra mais genes relacionados ao toque do que quando começa com o adulto. Por exemplo, em Wuhan teve um estudo que mostra que depois da pandemia teve mais gente sendo diagnosticada com o toque. Tá. Tá? Então existe uma diferenciação. Só que o que a gente sabe é que você tem uma predisposição. E, às vezes, um evento, um evento que seja estressante, mas que seja da vida cotidiana, dessa nossa vida, que não tem como a gente fugir de problemas, pode vir a aparecer o toque. Aí, o que é fundamental saber sobre o toque? Não adianta focar no que você acha que foi a causa você instalar a doença, porque uma vez ela instalada e a maior parte dos estudos mostram que a predisposição da pessoa ela vai acabar instalando de qualquer forma. A gente ainda não tem uma terapia genética para retirar todos esses genes que a gente, por exemplo, sabe. Embora não seja só uma questão de higiene, como, por exemplo, esse estudo da pandemia mostra que tem coisas que podem ser detonadas de várias pessoas ao mesmo tempo, mas sem a predisposição ela não vai aparecer. Então, o focar, e por isso que a terapia, as terapias de toque, elas não são terapias em focar na causa. Ah, eu vou retirar algumas causas e vou resolver o problema. Não, ela vai precisar tratar isso para o resto da vida, porque esses pensamentos e essas imagens vão continuar aparecendo e aí ela precisa aprender a lidar como lidar com essas questões que são intrusivas, porque elas são involuntárias. É aprender com ansiedade para não entrar nos que a gente chama nos comportamentos que são compulsivos, seja de comprar, não comprar, fazer sexo ou não fazer sexo, ficar perguntando ou não perguntar, não sair de casa. Olha, o Alessandro falou, ele falou assim, minha esposa não consegue dormir se deixar a louça na pia. Ela deita para dormir, não consegue dormir, tem que levantar para lavar a louça. Depois só que ela consegue dormir. Porque uma coisa é você... Então, é a diferença, né? Uma coisa é você falar, ah, eu não quero, não vou, vou lá. Mas outra coisa é o como, na verdade, né? A intensidade de como isso afeta a pessoa até da dor que ela não consegue ter. Aliás, da dor que ela tem se não lavar a louça, por exemplo. Exatamente, ela não vai conseguir dormir. Imagina que ela está numa outra casa e ela está vendo a louça da casa dela suja. E aí ela não consegue dormir. Ou ela sai de lá de madrugada e volta para a casa dela para lavar a louça. É uma coisa grave, gente. Essa é, porque às vezes fica virando essa coisa, né? Que fala, ah, tem toque. Fica falando assim, não pode. Não é, não é para falar, né? Não pode. Exato. Então, por exemplo, o rei, o Roberto Carlos. Ele relacionava o ter uma roupa dessas cores, né? Roxo, preto, marrom no palco ou próximo dele ali na frente do palco. Que aquilo ia trazer uma energia ruim para ele. Ele tem consciência, quando você faz o tratamento, que esse pensamento de que alguma coisa ruim, uma energia ruim vai vir, é diferente de uma superstição. Petris, nossos ouvintes. Quando ele entra em tratamento, ou qualquer pessoa que tem toque entra em tratamento, se tem o mesmo problema que o Roberto Carlos, vai conseguir receber gente no palco, ou ver as pessoas ali próximo do palco, com a cor que ele não gosta, que ele acha que vai trazer energia ruim, mas isso ele passa a conviver com, em geral. Só em casos muito, muito graves que as pessoas se entregam totalmente para o toque. Como é o caso da Ioi Kusama. A Ioi Kusama, ela tem uma coisa com bolinhas e ela acabou se entregando para as bolinhas. Mas o dela, eu não sei sobre tratamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem com o número 13, como é o caso do Roberto Carlos, ela acha que vai trazer uma energia ruim. Inclusive, tem gente que, se pensar no número 13, enquanto está fazendo sexo, acha que a pessoa, por exemplo, tem alguns casos assim, que a pessoa está contaminada e aí vai contaminar. Aí tem que parar. São uma série de pensamentos intrusivos que não fazem o menor sentido. Não tem nada a ver com a energia. Não é uma superstição, é uma doença. E a pessoa, em geral, tem consciência de que aquilo não faz sentido, que ela está doente. E aí me fala, eu estou ficando super angustiada, porque, nossa, é terrível, né? De novo, uma coisa é o hábito, você ter a superstição, uma coisa que está dentro da tua vida, acredito, uma coisa que me... Acho que a diferença é essa. A superstição pode fazer bem para a pessoa. A pessoa tem a superstição, ó, não vou fazer isso, tal, que legal. Acredito e me traz coisa boa. O toque, não. O toque vai te causar essa dependência. Tem até um ouvinte, o Léo aqui, está me mandando mensagem agora, falando sobre isso, que a mãe tem toque por limpeza, a avó tinha, ele também tem agora, e tudo mais está contando a história. Como faz, Cláudia? Conta para a gente, tem tratamento ou não? Mesmo o Rei falou, né, que ele está... Piorou na pandemia, ele não está curado, mas qual que é o tratamento para isso? Então, ele não está curado, mas não tem cura. Tem tratamento. Ele pode estar numa fase, por exemplo, que tem gente que abandona tratamento. Aí é um problema. Primeiro, precisa do diagnóstico para realmente ter certeza que tem toque. Só para você ter uma ideia, Petra, crianças não começam a ter toque da noite para o dia. Inclusive, tem uma infecção que se chama pandas, que quando a criança tem essa infecção, ela apresenta um quadro de toque da noite para o dia. Que pode ser o quê? Pode ser o quê, assim, por exemplo? Ah, ela pode ter tique, ela pode ter uma questão de começar com uma coisa de tem que fechar a torneira e acha que a torneira está aberta, mas é da noite para o dia. Aí é uma questão de ir ao médico e ele vai investigar, mas se começa da noite para o dia, provavelmente não é toque. Vai se instalando aos poucos. E as pessoas vão percebendo que tem alguma coisa errada. Ir ao psiquiatra porque eles que normalmente vão diagnosticar, às vezes até neurologista também, mas principalmente psiquiatra e psicólogo, o tratamento que mais, que a gente tem evidência científica de que funciona, que são as terapias comportamentais, são terapias que focam em expor o paciente às situações que é a obsessão, né? E que vai aumentar a ansiedade para eles aprenderem a lidar com essa ansiedade e não entrar na compulsão. Isso é uma das técnicas que eles lidam para o tratamento. Tem remédio? Não. Tomar remédio? Não. Tem. Para crianças e adolescentes, dependendo do caso, é preciso medicação. Mas, muitas vezes, com essas terapias comportamentais, tem sucesso e não precisa de medicação. Mas tem casos que precisa, tanto para crianças e adolescentes quanto para adultos. As medicações, elas são... É uma classe de medicações, em geral, muito parecida com medicações... Inclusive, muitas são usadas para depressão. São medicações de recapitação... Deixar a serotonina mais tempo no cérebro. Só que, detalhe, o toque não é sobre serotonina. São vários circuitos neurais do seu cérebro que a gente não sabe exatamente como que age, mas funciona. E aí, a pessoa que tem toque, mas demora para fazer efeito, demora uns dois meses, Pétria. Mas, depois de uns dois meses, a pessoa começa, junto com a terapia, a ter os sintomas aliviados. vão sendo amenizados e ela vai ganhando mais controle. Mas, precisa dessas terapias que são específicas para o toque. Tem uma terapia que é de comprometimento... Também comportamental. De aceitação e comprometimento, dependendo do tipo. E tem muitos tipos de toque. Então, por exemplo, é por isso que é importante ter um diagnóstico mesmo por profissionais habilitados. Porque é fácil de ser confundida com autismo, com aquela síndrome de Tourette, que tem aqueles tiques, entre outras. E por isso que também não é legal ficar falando, ah, tem toque. Você acaba estigmatizando, ou então, normalizando uma coisa que não é para ser normalizada. porque tem terapia e tem medicação. O Léo está falando que até em alguns casos o antidepressivo ajuda. Ele está comentando aqui. E, claro, isso é muito importante, a psicoterapia. Porque é algo que vai envolver, é um arco, acredito, né, Cláudia? Você vai no psiquiatra para tratar, talvez, auxiliar nessa química, do teu corpo. Se for necessário, boa. Às vezes, só com a terapia funciona. Principalmente para crianças e adolescentes, se consegue ficar só com essas terapias, melhor. Mas, se precisar de medicação, também é preferível que você tenha a medicação e a terapia. O que, em geral, não acontece, é só medicação. Em geral, você precisa da medicação e da terapia. Depois, a terapia, que você aprendeu todas as técnicas e você consegue lidar, tem gente que precisa tomar medicação por muito tempo, tem gente que toma medicação por um ano, seis meses, nove meses, não precisa tanto tempo, cada caso é um caso. Agora, sabe aquele tipo de gente que acumula coisa, acumula, 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 acumula e não consegue se livrar de nada? É difícil, acumuladores, né? Então, mas esse é um tratamento diferente. hoje é considerado uma doença que é relacionada ao toque, mas ela não é um tipo de toque e ela tem um tratamento diferente. E tem gente que acumula de não conseguir quase andar em casa. É isso, tem até gente me falando isso. Cara, esse assunto, Cláudia, que vontade de continuar com ele. A Luísa, ela fala assim, eu tô lendo a mensagem da ouvinte, tá? Não tenho conhecimento assim da obra do Freud, mas ela fala assim, o Freud tem vários textos sobre o toque, mas ele nomeou como neurose, neurose obsessiva. São defesas inconscientes, das quais o sujeito se defende, pensamentos e conflitos, dos quais ele não dá conta de lidar e conscientizar, ela fala assim, um tratamento é a psicanálise. Pode ser também, né? Legal. Só se for paralelo, mas o tratamento principal, porque a psicanálise não tem evidência nenhuma científica de que possa tratar. Agora, se for junto com um processo de autoconhecimento, ok, o problema é o seguinte, o que o Freud defendia como mecanismo como você leu aí, é o mecanismo para o toque não é a visão científica que se tem do toque hoje. Tem que ficar atento, eu acho que aqui a gente deu uma baita cartilha, né, para quem está sofrendo, para quem não sabia que tem e agora está desconfiado e vai procurar auxílio, vai procurar auxílio, mas Cláudia, certamente eu quero que a gente desdobra isso aqui mais vezes, precisamos falar disso mais vezes aqui no programa, tá? Tá, então, e complementando a questão da psicanálise, a psicanálise como um processo de autoconhecimento, mas como a gente não tem nenhuma evidência científica de que ela seja eficaz para o toque, é para a pessoa, e essa pessoa tem que estar fazendo tratamento específico com o psiquiatra e psicólogo para o toque. Presta atenção, então, nisso que a gente está falando, nesse arco, nessa múltipla abordagem. Querida, muito obrigada por essa prestação de serviço que a gente fez hoje aqui com essa nossa conversa importantíssima. Beijo para você, boa semana, te contei que semana que vem não vou estar aqui, não contei para o ouvinte ainda, mas enfim, a gente se fala na outra. Ah, tá bom, então tá, eu não sabia, mas então, boa viagem, beijo para todos nossos ouvintes, um abraço para o Hesper Leão em particular e para a dona Judite. Dona Judite que entrou hoje para o Pelotão. Tá bom, beijo. Beijo.